Esse assunto é bom e faz a diferença pra você. Ontem foi o Dia Internacional do Idoso e não poderíamos deixar de falar sobre isso. Foi ontem o Dia do Idoso, mas todo dia é dia da gente valorizar essas pessoas que têm muita experiência de vida. A Semana do Idoso segue até o dia 4 de outubro e busca conscientizar a sociedade dos direitos e cuidados com os nossos avós. Você tá pensando que você não vai envelhecer? Você tá pensando que você não vai chegar naquela terceira idade? E se você não tiver ninguém pra se importar com a sua vida? De repente, hoje, o idoso que tá aí do seu lado tem alguém pra se importar com ele. Mas se você não fizer agora, como é que vai ser o seu futuro, hein? Então, vamos falar ao vivo com a professora Maria Dalva Macedo. Ela que é parte de um curso e discute realmente sobre esse assunto. Envelhecimento e cuidados à pessoa idosa na sociedade contemporânea. Então, vamos conversar com ela. Muito bom dia, minha querida. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia pra você, Vanusa Coelho, pra todos e todas que fazem parte do programa que nos assistem nesse momento. Envelhecer. As pessoas têm muito medo dessa palavra. Eu, particularmente, sou uma mulher de 48 anos. Não entrega a sua idade. Gente, eu não tenho problema com a idade. Eu acho que a palavra idade é quando você não viveu nada e não soube valorizar a sua vida. E aí você fica muito arrependido, muito sofrido de falar da sua idade. Então, eu acho assim que é muito importante, primeiro, quando a gente se aceita. Envelhecer é algo que vai acontecer com todas as pessoas. Existe algo que você pode fazer com a sua vida. Que é envelhecer bem, com qualidade. Mas quando a gente não valoriza essa chegada que é tão importante na vida de tantas pessoas, eu quero envelhecer sim. Mas eu quero envelhecer com saúde, com coragem, sendo respeitada pelo outro. E aí eu pergunto para a senhora, o que nós temos para comemorar e quais são os alertas a respeito dessa história que, para mim, é normal envelhecer? O Dia Internacional do Idoso, ontem, na abertura do curso, nós falávamos exatamente da necessidade de se ter um dia para chamar atenção da sociedade, de um modo geral, do mundo todo, não só aqui no Brasil, mas é um dia que faz parte também em outras nações. Essa preocupação com o processo de envelhecimento, que hoje nós temos um crescimento mundial. E o Brasil está também nesse caminho de envelhecimento, de uma população que está envelhecendo e que, há pouco tempo, talvez tenhamos mais idosos do que jovens e crianças. Os dados estatísticos mostram isso. O processo de envelhecimento, Vanusa, como você mesmo falou, nós nascemos, eu gosto muito dessa frase de um teórico, que ele diz assim, existem dois momentos na vida de um ser humano, de um indivíduo, ele trabalha com o sentido de indivíduo. Nascer e morrer. Então, você tem dois momentos que é certo, que você sabe que acontece, embora a compreensão da morte tenha vários sentidos, de acordo com as culturas das sociedades existentes. Mas, nesse percurso, nós sabemos que, ao nascer, já começa um processo de envelhecimento. Todo dia que vai passando, você vai... A gente diz assim, a criança cresce, aí você acompanha esse crescimento, vai percebendo as mudanças, vai chegando à fase da juventude, e, em cada momento, você vai percebendo as diferenças que tem nesse desenvolvimento dessa criança e chega à fase adulta, quando começa a ter um outro processo de, talvez, de percepção, de inserção na sociedade, porque ele vai construir a sua própria história e deixa de ser acompanhado. A gente diz assim, deixa de ser, vírgula, porque os pais continuam acompanhando. Mas, para se dizer assim, que há um processo entre o nascer e a morte, e tudo pode acontecer nesse percurso. Eu queria que a sua pudesse... Quando a gente vai falar... Pode falar. Quando a gente vai falar do processo de envelhecimento, é para dizer exatamente que é um processo. E, para que isso aconteça, e que a gente diga assim, chegamos a uma idade mais madura do envelhecimento, que, do ponto de vista cronológico, foi estabelecida a partir dos 60 anos. Mas isso hoje já começa a ter várias percepções da idade, porque vai depender exatamente do contexto, do lugar, da história dessa pessoa, do que ela conseguiu ver, das tramas vivenciadas na sua vida, que pode chegar a 60 anos, ainda muito jovem, tanto do ponto de vista físico, mental, biológico, etc. Por outro lado, nós vamos encontrar também pessoas já na fase de 60 anos, dependendo de como é essa vida, de como é a sua história, já bem mais envelhecido, ou seja, já num processo mais de envelhecimento, em que mostra exatamente o físico, pela constituição física, como é que foi a vida dessa pessoa. Então, isso para dizer assim, que o envelhecimento vai depender exatamente das condições sociais, econômicas, políticas, de concepção do bem viver. O que é o bem viver? Não é só você dizer, não, só estou bem se eu estiver com uma situação financeira bem elevada. Nem sempre nós vamos encontrar exatamente nessa classe social mais alta muitos processos de envelhecimento que não são tão bem resolvidos, como você falou. Tem também a concepção do envelhecimento da própria sociedade moderna. Nós temos, de fato, uma concepção da utilidade. Você prepara a criança, o processo educativo, para desenvolver um papel na sociedade de produção, de reprodução dele, para encontrar um status, para desenvolver uma profissão, que essa profissão seja bem reconhecida, e, de repente, entra num processo de maturação da vida, e que vai ser definido, inclusive também, pela ordem cronológica, até que hora ele vai poder contribuir pelo trabalho nessa sociedade. Agora, eu queria que a senhora, eu gostaria que a senhora pudesse falar para a gente, a senhora falou em algo muito interessante que me chamou a atenção. A gente tem percebido que os nossos jovens, eles têm envelhecido mais pela, muitos estão buscando, sim, exercício físico, questão da alimentação, mas a gente vem percebendo também que os nossos jovens estão muito afoitos, querendo chegar muito na fase adulta, e, às vezes, essa fase adulta atropela alguns processos que são importantes para um futuro envelhecimento, como a senhora mesmo falou. Como é que os nossos idosos, hoje, estão enxergando esse lado envelhecer? Porque a gente percebe que a qualidade de vida do passado para a qualidade de vida, é bem diferente. A gente comia comidas mais naturais, a gente tinha a distância do agrotóxicos, né, na nossa alimentação, a gente percebia que o álcool na juventude não era tão presente como hoje, tem todos os tipos de bebidas que a gente possa imaginar, nada contra, cada um escolhe o que acha melhor para si, mas aí eu pergunto para a senhora, os nossos idosos de hoje, eles estão tendo mais qualidade de vida, e estão envelhecendo de uma forma mais positiva do que os nossos atuais jovens que estão envelhecendo no dia a dia? Talvez a gente não possa identificar, porque, de fato, se a gente parar até para cada um de nós ao fazer um retrocesso na nossa história, a gente vai identificar que quando na juventude a gente não estava preocupado, eu me colocando nesse lugar, do que vai acontecer na velhice, isso é um processo que vai acontecer, o que acontece com os jovens hoje, com certeza, eles não estão com essa preocupação, a natureza não está tão presente na vida dos nossos jovens, eu estou me preparando para ter uma velhice bem resolvida, ele está vivendo um momento, o jovem vive um momento, o que a sociedade atual exige? É a questão do corpo, da beleza, do que vai ser realmente, ser visto, existe vários, vários determinantes desse modo de vida que os jovens estão escolhendo, a gente vai perceber que tanto homens como mulheres se preocupam mais com o seu bem-estar físico, talvez a gente não tenha ainda essa resposta para dizer assim, é uma preocupação para o envelhecer bem? O psicológico, o que você coloca dentro de você que não fica na capa, né? É, eu diria que nós estamos vivendo, o que o Balbo coloca, um autor que vem discutindo sobre a questão da sociedade líquida, essa liquidez, eu estou vivendo o momento, eu não quero saber o que vai acontecer, então o momento que muitas coisas são descartáveis, a própria vida é descartável, então beber, comer, eu posso até me preocupar com minha alimentação, mas porque eu quero um corpo, né, de visual que vai ser bem recebido, porque é uma regra que passou a ser estabelecida nas relações sociais atual, né? Tá certo. E aí você vai dizer exatamente o que você está colocando, os velhos, né, que estão hoje com 89 anos, com 93 anos, né, eles se preocupavam com isso? Eu diria que não, né, ontem mesmo no curso tinha uma senhora mais de 90 anos, ela muito alegre, muito satisfeita porque estava ali, porque falou, e ela começou a falar das suas experiências, o que era experiência para ela, né? Contar história, conversar com os vizinhos, ter os filhos perto, então eram outros modos de viver o próprio processo de relacionamento dela como mulher, como dona de casa, com filhos, aquilo que foi realmente predominante na sua fase inicial até ela chegar a esse momento. Ok. Há um desencontro. Pode falar. Eu queria que a senhora pudesse dar uma finalizada nessa conversa maravilhosa que eu queria passar o dia inteiro conversando com a senhora só pela questão do nosso tempo, mas nós vamos voltar a conversar para falar mais sobre a terceira idade. Eu queria só que a senhora concluísse, mas assim, eu queria combinar com a senhora para que a gente tenha uma outra conversa, para a gente aprofundar mais, porque é um assunto tão interessante, tão maravilhoso, inclusive nós vamos ter até um horário mais aumentado aqui no nosso programa, a pedido do nosso telespectador, para que a gente possa abordar temas tão importantes como este que a senhora está conversando aqui com a gente, tá bom, meu amor? Eu queria que a senhora só concluísse para que a gente pudesse, então, numa outra oportunidade dar continuidade. É, eu diria, Vanusa, que é um tema que precisa ser de fato discutido. Verdade. Por quê? É uma temática, o envelhecimento, ele é heterogêneo, ele é multidimensional, falar dele, são muitas dimensões, tem a história, tem o lugar, tem as questões que vão influenciar, tem a cultura, tem as relações com a saúde, são vários aspectos, o modo de vida econômico, político, a sensação, por isso que é preciso discutir. E ontem, eu finalizava dizendo, nós temos que disseminar mais a discussão do idoso, porque nós estamos realmente vivenciando, uma sociedade que cresce o processo de envelhecimento e que os sistemas públicos não estão preparados, as famílias não estão preparadas, a sociedade do trabalho não está preparada e nós temos uma problemática muito grande, né, a questão da violência contra o idoso, a negação dos seus direitos, a não visibilidade, a inutilidade da pessoa quando chega a essa fase da vida. E isso cresce, a depressão, o suicídio e muitos outros problemas que são acometidos por essa situação de isolamento que é colocado no idoso. Tá certo, meu amor, quero agradecer a sua presença, queria poder ficar mais tempo com a senhora, mas não vai faltar oportunidade, tá bom? A senhora me desculpa ter cortado um pouco a senhora, mas os assuntos que a senhora tem são importantíssimos. O que será de nós se a gente não se importar com essas pessoas maravilhosas, não é isso? Então, que Deus lhe abençoe, que a senhora tenha coragem, que a senhora tenha saúde, e a senhora envelheça linda como a senhora está todos os dias, tá bom? Tá bom, bom dia pra vocês, bom trabalho, e vamos dialogando quando vocês precisarem. Obrigada. Gente, a gente queria aprofundar mais esse assunto, mas a gente sabe que o nosso momento da manhã, de uma certa forma, acaba ficando pequeno pra assuntos tão importantes como esse, mas não vai faltar oportunidade não, tá bom? Então,